E aí pessoal, estamos aqui com o Lucas Douglas, autor de um gol na vitória da Portuguesa no jogo de hoje. Lucas, no jogo contra o Guarani você não marcou por questões de centímetros, mas hoje você ajudou na vitória da Portuguesa. Qual a sensação que fica no vestiário após duas goleadas seguidas na competição? Acho que o que importa é o todo, a equipe, o quanto a equipe tem crescido a cada jogo. É claro que o gol é importante, eu fico muito feliz de poder voltar a marcar dentro da nossa casa, um lugar que eu tenho me sentido muito feliz. Continua trabalhando, acho que não tem nada conquistado ainda, foram duas vitórias em dois jogos difíceis, mas tem muita coisa pela frente, então é manter esse ritmo aí. Muito obrigada. Deixe seu like no vídeo e se você ainda não se inscreveu, clique aqui do lado. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Ah, e não esqueça de ativar o sininho.